Mas quando você se prepara para uma prova como essa, que é extremamente concorrida, porque é uma coisa interessante aqui, quem aqui está desempregado? Quem aqui está desempregado? Está desempregado? Olha só que legal, amanhã você pode fazer uma prova e está empregado. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Sim ou não? Você está desempregado hoje, amanhã você faz uma prova e daqui a um tempo você está empregado. Com plano de saúde, com um plano de carreira, não é isso? Um salário inicial que não é de fome, dá para viver muito bem se você for uma pessoa inteligente. Claro que a pessoa vai entrar no BRB, em qualquer lugar. A pessoa vai entrar e vai financiar um carro em 60 vezes, um carro de 100 mil reais. Aí é burrice, mas tem gente que faz isso. Não, com inteligência, com cabeça no lugar, você faz muita coisa. Resolve a sua vida, paga as suas contas, ajuda pessoas, ajuda talvez aquele plano de saúde que sua mãe está precisando, que seu irmão está precisando, que seu pai está precisando. É isso que vai fazer a diferença para você. Você acordar no final do mês, você passar o mês, chegar no final do mês ou no início do mês, está lá o seu dinheiro caindo na conta, bum, sem ter que se desesperar, dirigir Uber 14 horas, 15 horas por dia, sem esse tipo de desespero, entendeu? Então, está lá o dinheiro com a possibilidade de você ter um plano de saúde, ter alguma coisa assim boa para você. Então, a prova é muito importante. Então, olha só.